Como é que o sabão e o álcool em gel atuam no coronavírus? Meu nome é Kennedy Ramos, sou professor de Biologia e tem muito aluno que está entrando em contato para tirar algumas dúvidas. Então, o meu objetivo aqui é conscientizar a população e também tirar muitas dúvidas de muitos alunos que me seguem. Então, para a gente pensar como é que o sabão age sob o coronavírus, a gente tem que pensar em coisas rotineiras, coisas do nosso dia a dia. Você está em quarentena, você deve estar fazendo comida e quando você vai preparar uma comida, primeiro entende esse processo que você vai entender o processo do sabão coronavírus. Se você está preparando uma comida, imagina uma comida gordurosa. Você foi lá, se alimentou e deixou aquela panela perto da pia, cheia de gordura, cheia de gordura. Quando você vai tentar lavar, você tenta jogar apenas água, a água não consegue tirar a gordura. Primeiro, por quê? Porque a água é polar e a gordura é apolar. Então, não tem essa compatibilidade e a água não consegue tirar a gordura. É nesse momento que entra o sabão e o detergente. O sabão e o detergente possuem uma parte polar e apolar. Então, basicamente, o que o sabão e o detergente vão fazer na gordura da panela? Vão lá na gordura da panela, conseguem envolver a gordura da panela e tirar essa gordura da panela. É a mesma coisa que acontece com o coronavírus e a nossa mão. A nossa mão é como se fosse a panela. E o coronavírus é como se fosse a gordura da panela. Quando a gente joga apenas água, a gente não consegue tirar o coronavírus. Eu postei nas minhas redes sociais a estrutura viral do coronavírus e eu mostrei para vocês que ele é um vírus que possui um envelope. E esse envelope possui gordura. Na verdade, possui lipídio e proteína. É lipoproteico. Mas possui gordura. Então, quando o coronavírus está na tua mão, imagina. Como é que ele chegou na tua mão? Você pegando em uma maçaneta, você pegando em um transporte público e geralmente veio com saliva e com células de outra pessoa. E essas células também possuem gordura e muitas vezes estão envolvendo o corona e protegendo ainda mais ele. Então, a gente jogando, tem muita gordura envolvida na tua mão. Então, quando a gente joga apenas água, a gente não consegue tirar. Quando você lava a sua mão com sabão e com detergente de maneira adequada, lembrando, tem que lavar todos os cantos por no mínimo 20 segundos, 20 segundos entre as unhas, você está fazendo o quê? Você está pegando o sabão e está envolvendo todo esse material, saliva, gordura, o vírus e retirando da sua mão. Por isso que é muito importante lavar as mãos. Não adianta, galera, usar apenas o álcool em gel, ele é importante, ajuda muito, ajuda. O que o álcool em gel faz com o vírus? O álcool em gel consegue desidratar a gordura e a proteína. Dessa forma, consegue expor o vírus e o vírus acaba ficando exposto e morrendo. Só que, se você está na sua casa em quarentena, não adianta acabar com o álcool em gel de toda a população, de quem está precisando, principalmente profissionais de saúde. Se você está na sua casa, o melhor método é lavar as mãos toda vez que você for à cozinha ou marca num relógio, sei lá, de 10 em 10 minutos, está indo à pia ou está indo no banheiro lavando as mãos. Então não adianta apenas o álcool em gel. O álcool em gel é um bom método, mas não deve ser apenas o único método. O método hoje, pelo Ministério da Saúde, mais eficiente é lavar as mãos com sabão. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e eu espero que você compartilhe esse vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.